Tu estás noivo. Sim. Tu estás noivo da Diana, que nós podemos ver... Aliás, nós podemos vê-la na tua stream. Sim, de vez em quando ela aparece lá. Sim, de vez em quando ela aparece lá. Ela é incrível. Ela é incrível. E conduz também. Pessimamente. Ah, vai, estangir. Não, coitada. O problema da Diana é que ela, como muitas pessoas, infelizmente, assim que o carro começa a andar, começa-lhe a fazer imensa confusão as imagens a andar e ela fica mal disposta. Pois, porque tu dizias, até no Play, se quando cá estiveste, vou aqui à tua live outra vez, porque tu usas a visão, usas a câmera mesmo de condução. Sim, no iRacing é fixa, não há outra câmera. E eu tenho três monitores de 27 polegadas, então aquilo ainda fica assim, grandinho, e assim que ela começa a andar, ela se sente-se mal. Então, diz-me uma coisa, aquilo é tão real que até causa ali alguma impressão? Será? Sim, a mim não, felizmente. A ti não, tu estás habituada? Sim, a algumas pessoas acontecem. Já não é a primeira vez que as pessoas vão lá, não estão habituadas. No caso da Diane, ela nunca foi uma jogadora muito ávida, então eu acho que é um bocado por aí, se ela jogasse mais a não ser. Ela jogava imenso quando era mais nova, com os irmãos, jogava Sonic e essas coisas assim na Playstation. Agora, depois também deixas de jogar e acaba... Enfim, também é a forma como ela funciona. Pronto, assim que ela começa a andar, ela se sente meio perdida. Então, tapa aí um clipe, deve ser um dos clipes mais vistos lá da minha stream. Qual? A conduzir? Que é ela a conduzir, a bater e o pessoal todo a gozar com ela, a brincar com ela. Eu até vi um clipe, é do ano passado, onde vocês jogavam em Takes Two. E olha, estou a giro, o jogo é muito giro. Exatamente, exatamente. E é giro que ela, não sei o que a Dayana faz, não sei qual é a profissão dela, mas é giro que ela também vai integrando, mas integra o teu trabalho, integra a tua stream, vai aparecendo. Sim, e ela quer fazer muito mais, lá está. Eu devia contratá-la para a minha agente, porque ela é incrível. E ela está-me sempre a dar... Me ajuda-te? Está-me sempre... Eu é que lá está, tal como eu estava a dizer agora, em relação ao vídeo dos startups, ela está-me sempre a dar imensas ideias. Desculpa, dá-me só um bocadinho. Olha só isso, faz favor. Certo. Olá, meu amor, tudo bem? Olha, hoje eu estou no seu melhor lugar de sempre, o local onde você passa a maior parte do seu tempo produzindo conteúdo para a nossa família Buggeri Club. É uma responsa estar aqui, falando em nome de tanta gente. A nossa família tem crescido todos os dias, e tudo o que você está vivendo é resultado de muito trabalho e dedicação. É muito bonito ver como nada muda a sua essência, quem você verdadeiramente é. É um privilégio estar aqui na primeira fila, te aplaudindo e torcendo por você. Você é um espetáculo de companheiro, um filho muito dedicado e um pai atencioso. Parabéns, meu amor. Eu desejo que tudo te corra muito bem, que você continue crescendo cada dia mais. Um beijo, nós amamos você. Obrigada, Zéia, um bichinho grande para ti. Não resisti. Ela ontem disse, eu precisava de ir lá abaixo, porque o meu estúdio é também uma arrecadação, onde a gente tem algumas coisas guardadas. E ela, preciso ir lá abaixo para ir buscar não sei o quê, umas roupas. E eu, está bem, está bem, preciso de ajuda. Não, não, não. E ela nunca mais vinha. E eu fui lá abaixo ter com ela. E quando eu cheguei lá, ela estava com cara de casa e não me mexeu em roupas nenhumas. E eu, para o que estavas a fazer? E ela, entrei aqui, depois me saiu a mexer no telefone e perdi as horas. E eu fiquei, mas o que é que tiveste a fazer? O que é que tiveste a fazer? Ah, não, foi isso. Portanto, ficaste desconfiado. Só que ela estava com cara de casa. Eu já a conheço. Ela estava com cara de casa. Agora já percebi. Opá, olha, mas eu pedi todo o segredo porque depois fiquei com medo. Não, não tive hipótese, não sei. Não, 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 não fazia ideia. Fique com medo às tantas. Vou-lhe mandar mensagem. Ela está ao pé de ti. Tu calhas de olhar para o telefone. Percebes que ela... Ai, meu Deus. Mas pronto, olha, obrigada, Ana, mesmo. Amorosa, adorei. Fala super bem. Fala super bem de ti. É tão giro. Ela é incrível. Ela é incrível. É incrível. Ela quando aparece no stream traz sempre uma dinâmica diferente porque lá está. Uma coisa sou eu. Estou ali todos os dias, não é? Outra coisa é outra pessoa qualquer falar de mim, não é? Principalmente alguém que está contigo todos os dias, não é? Então, acaba... Eu tenho... Cada um de nós tem a sua própria visão da sua pessoa, não é? E se me perguntares para falar sobre mim ele começa a falar sobre mim. Mas outra coisa é tu falar sobre... Outra coisa, sim. Sim, por exemplo. Quanto mais tu me conheceres vais dizer... Pior vais falar. Exatamente. Pior vai falar. E pronto. E no caso vai falar sobre outras coisas. Então, pessoal, tipo... Quando a apanha por lá... Ah, é muito engraçado. Ah, é muito engraçado. Ela chega lá e começa logo a pedir donations. Começa logo a pedir donations ao pessoal e... Eu vi um clipe... Acho eu que alguém a enganou. Foi, foi. Achando que era o Morgan Mix. Foi, exatamente. E a Diana ficou toda contente. E não era. Não, foi um... Não, é um rapaz amigo meu. Pronto, um rapaz que acompanha lá a stream. Que tem a mania de fazer assim umas donations engraçadas. O Max Verstappen, de vez em quando, vai lá dar donations. O Lando Norris. Sim, eu... Só que eu agora já a conheço. A Diana acredita. Sim, só que ela olha... E eu, claro, eu estava lá e eu fiz também a cena. Olha, o Morgan Mix. E ela, o Morgan Mix está aqui. Começou-lhe a fazer uma declaração. E não era o Morgan Mix. Mas depois nós conseguimos fazer a coisa acontecer. Ah, foi? Olha, eu não sabia que gira. Um dia apanhámos o Morgan Mix em live e depois eles falaram diretamente pelo Discord e tudo. O Morgan Mix é incrível. É incrível. Já agora, olha, se não seguem o Morgan Mix, procurem. É o Diogo Morgado, para quem não sabe. Ele faz conteúdo na Twitch quase todos os dias. Sempre pode estar lá. E ele tem muito interesse em conhecer outros streamers também. E acompanhar o trabalho. É giro isso. Agora vai ser dos próximos... Já falei com ele. Temos que combinar para ele ir lá a casa. Pode desafiar. Tem que ser. Ai, quero muito ver isso. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Diz-me só uma coisa. A Diana fala muito na... A nossa família, a nossa família. Não é só a vossa família. No fundo, ela está a juntar o vosso núcleo com toda a comunidade, não é? Sim, 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 sim. Sim, pá. Nós gostamos imenso disso. Apesar de estarmos em falha nesse aspecto, só que estivemos aí com pandemia e tudo mais, temos que juntar o pessoal todo. Pois. Porque, lá está, é que nós estamos... Eu faço o meu trabalho, mas há muita gente por trás que simplesmente estão lá diariamente, seis horas, a moderar o chat, a lembrar-me dos giveaways, a fazer-me esse tipo de trabalho, percebes? E são pessoas que me acompanham só. Portanto, quando a gente fala, pá, temos que sempre englobar a nossa família, como é óbvio, e a família da Stream, que é muito importante para nós também, porque sem eles nada acontece. Claro. É verdade, é verdade.